Olá, gente! Bem-vindo ao segundo dia da nossa semana da espiritualidade nos negócios. Se você não viu o outro vídeo, veja que lá eu faço uma introdução do que será essa semana pra gente, né? Nesse segundo dia a gente vai falar sobre propósito, né? Então não existe a menor possibilidade de você falar de um negócio sem falar do propósito de um negócio. Porque a partir do momento que você não sabe o que o teu negócio faz ou porquê... Ou, gente, você pode até trabalhar pra uma empresa, tá? Você pode ser um funcionário. Mas se você não souber o seu propósito, que você se propôs a fazer, o porquê que você tá fazendo o que você tá fazendo, pode ser que o teu negócio esteja morno. Pode ser que você esteja indo trabalhar morno, sem vida, apático, indo por ir. E é muito ruim porque, gente, a coisa mais importante que a gente tem na nossa vida é o nosso tempo. O tempo, ele é um bem precioso que ele não volta. Tem uma pesquisa que mostra que muitas pessoas à beira da morte, o único arrependimento dela é não ter aproveitado melhor o tempo dela. Não é o dinheiro, não é ter tido mais dinheiro, não é ter tido... Sabe, é simplesmente ela aproveitar o tempo dela, fazer o que ela ama fazer. Tem uma história também que tem um rapaz, ele é um médico, ele, na verdade, ele escolheu fazer medicina porque ele foi obrigado... Isso era muito comum antigamente, né? Foi obrigado a fazer medicina. E aí, passaram uns anos, né? Então, ele foi adoecendo porque é uma coisa que ele não tava conectado com aquilo. É uma coisa que ele gostava. E aí, logo quando ele já tava bem doente, quase já, né? Já no fim do seu diagnóstico aí com câncer, ele resolveu fazer o que ele amava, o que ele queria fazer a vida inteira e o que ele não pôde fazer, que foi tocar violino. Ele queria ser violinista, mas ele se recuperou de forma tremenda dessa doença quando ele simplesmente se conectou com o que ele tava fazendo. Olha que coisa mais linda, né? É lindo isso. Você tá todo dia indo trabalhar, não tá feliz com o teu negócio, provavelmente você não está conectado com o propósito do seu negócio. E você encontrar o propósito no que você faz é muito rico. Eu sempre gostei muito de flores, até contei ontem, né? Como eu comecei a empreender, então eu gostei muito de flores, tava muito conectado com aquilo que eu tava fazendo. O propósito pode mudar. Não significa que você vai ficar num propósito a vida inteira. Ah, meu propósito é vir e fazer isso e pronto, acabou. Conectado com a sua essência, conectado com aquilo que você gosta de forma espontânea, de forma natural. Coloquei todo o meu amor, toda a minha força naquilo, acreditando que essa seria a chance de eu ficar com a minha filha. E realmente foi feito, né? A mamãe tem ela até os dois anos e, gente, eu fui muito, fomos, né? Eu fui muito bem sucedidos nisso. Então, isso também, de certa forma, é aplicar a espiritualidade nos negócios, porque é o estado de espírito que você se encontra. Você tá tão conectado, você tá tão feliz com aquilo que você tá fazendo, não vê dificuldade. Você aprecia a cor das flores, não necessariamente precisa ser flores, mas você aprecia o estado do seu negócio. Você faz por prazer, você faz porque você tá feliz fazendo aquilo. Até o momento que ficou desgastante pra mim, porque eu tinha que ter pra ir pro Seasa, e aí ter que ficar carregando caixa, carregando carro, enfim. Aí eu modifiquei o modelo do meu negócio, do nosso negócio, e a gente abriu a Omomoxha, a gente pegou as habilidades de cada um. Eu designi, meu marido, faz marketing, dá de marketing, publicitário. E a gente fundou a Omomoxha e me conectei de novo com o Zayn, a gente faz equipe, enfim, fomos muito bem sucedidos. Entramos em várias lojas de shopping, sempre com aquela, sabe aquele, aquela, nossa, vamos fazer, vamos fazer aquela alegria. E quando eu tirei essa alegria, esse estado de espírito, comecei a focar só na equipe, na gestão, no dinheiro, no que tinha que ser feito, enfim, que eu fosse a melhor, aí é onde todo, todo o negócio muda. E foi nesse momento onde eu tive meu primeiro aprendizado sobre estar conectada com o propósito. Eu distanciei daquilo que eu queria fazer, só olhei para o dinheiro, o dinheiro, ele entrava de forma natural, mas ele entrava de forma natural, natural mesmo, gente, todo dia faturando muito bem, mas porque eu estava em alinhamento com aquilo que eu queria fazer, eu estava conectada com aquilo que eu queria fazer, com as pessoas, com os fornecedores, com o trabalho, com a alegria. E aí, se você está conectado, você não vê os desafios, os programas, eles ficam pequenininhos, né? Quem está nessa etapa sabe o que eu estou dizendo. Então, os programas, eles ficam pequenininhos, seja o teu negócio ou você é funcionário, vá trabalhar com o seu amor, vá trabalhar não só pensando no dinheiro, o dinheiro é uma consequência, claro que você está servindo as outras pessoas, que você está fazendo o melhor para a sociedade, o melhor para o seu país, ou se for uma empresa que atende uma multinacional para as outras pessoas. Tudo que a gente faz são para as pessoas, né? Então, a partir do momento que você desconecta só pensando no seu próprio umbigo, só pensando naquilo que você quer comprar, só pensando, você fica vazio. Você pode até continuar recebendo dinheiro, mas você fica uma pessoa vazia. Isso é muito triste. A gente reflita, faça esse convite para que você reflita se você realmente está conectado ao seu negócio. Tudo que você se propôs a fazer, mesmo sendo funcionário, se você está realmente sentindo esse amor, essa alegria, essa liberdade. Sabe aquele primeiro emprego que você sente amor no coração e você vai, mesmo com aquele medo, você fala, nossa, que legal, eu vou fazer acontecer. Eu tenho medo, mas eu vou fazer o negócio acontecer. Então, é justamente isso. É essa vida, né? É isso que você não pode deixar morrer dentro de você. E se, porventura, isso morreu dentro de você, você precisa resgatar e entender se é isso mesmo que você quer fazer. Porque eu compreendi, em um momento, que eu estava só fazendo pelo dinheiro e eu falei, não é isso mais o que eu quero fazer. E é preciso muita coragem para você olhar de frente e falar, eu não quero mais fazer isso. Agora eu seja muito boa fazendo isso. E o meu coração naquilo que eu quero fazer, naquilo que eu desejo fazer. Porque, gente, lembra sempre disso. A vida, ela é muito, ela é muito especial. O tempo, ele não volta. Ele é muito especial para a gente ficar parado, só olhando para esse imediatismo, para pagar conta, para pagar boleto. Tudo isso é muito importante. Óbvio que é, não estou dizendo que não é. Mas você precisa ter vida. Você precisa saber que você tem outras coisas, além do negócio, né? Então, eu quero te fazer esse convite para essa força mais sutil, para essa energia, para esse estado de espírito que a gente não vê. E é isso que tem que estar no negócio com o rito do Chili Beans. E ele faz as coisas com um amor muito, muito grande. Ele faz um amor muito grande. Nossa, como se a energia dele preenchesse todos os espaços, né? Então, essa mesma alegria que ele recebe da música, ele aplica nos negócios dele. Ele também é um cara muito espiritualizado. E isso, ele consegue sentir confiança nas pessoas, tornar o negócio muito mais alegre. Então, isso é muito legal, tá? Então, perceba isso no teu negócio. Se você tiver isso, muito legal. Se você não tiver isso, para para refletir, ver se você está no negócio certo, se você está no emprego certo. Enfim, e faz total diferença. Então, esse tópico é importantíssimo para esse nosso segundo dia, para que você reanalyze o que você tem feito, né? Se ele realmente está conectado com o teu coração, com o teu espírito. Porque isso vai dizer todo o sucesso do seu negócio. Enfim, aquilo que você vai amar fazer. Gratidão, gente. Se você gostou, deixa um like. Compartilha com seus amigos. Compartilha com quem você acha que vai ser muito legal essa jornada. Com quem precisa escutar isso. Porque conhecimento, ele precisa ser propagado. Tá bom? Muito legal. Gratidão. E até amanhã. Te vejo amanhã para o nosso terceiro dia de uma semana muito iluminada, muito espiritualizada aí nos negócios. Obrigada. Tchau. 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 Tchau.